Olá pessoal, aqui é a Praça 15 no centro da cidade do Rio de Janeiro. Antes das Olimpíadas tinha um viaduto que vinha lá da Avenida Brasil, ele cortava a região portuária, essa parte do centro da cidade passava aqui por cima e ia terminar próximo ao aeroporto Santos Dumont. Então com as Olimpíadas esse viaduto foi implodido, chamava-se, se não me engano, o viaduto da Perimetral. E foi aberta essa área aqui na Praça 15 e um caminho que a gente pode fazer daqui até a Praça Mauá, onde está localizado o Museu do Amanhã. Então vamos conhecer esse roteiro, que para muitos que não moram no Rio de Janeiro é um roteiro novo. Aqui é a Praça 15 de novembro, Avenida Alfred Hagash. Bom, vamos lá. Aquele barítono! Aquele barítono! Uma bela sugestão de passeio para vocês que vêm ao Rio, aqui na próxima Praça 15, ver essas posições aí de aeronaves, helicópteros, da Marinha do Brasil. E aqui ficava a tocha olímpica. Aqui. Oi fi! Bala de hortelã! Bala de hortelã! Bala de hortelã! Essa avenida aqui em frente é a Avenida Presidente Vargas. É a avenida onde faz a ligação do centro com a Zona Norte. Maracanã também. E é aqui do lado direito, mais ou menos um quilômetro, um quilômetro à frente, que fica a Estação Central do Brasil. Nesse prédio aqui fica o Centro Cultural do Banco do Brasil. Esse aqui é onde está apontado o meu dedo. Vamos continuando aqui pelo passeio. Aqui na frente é o primeiro distrito naval. Esse prédio aí, ó. À esquerda fica o Mosteiro de São Bento. Eu vou fazer um vídeo, futuramente eu vou fazer um vídeo mostrando para vocês o caminho e o interior do mosteiro. Essa passagem lateral aqui que nós vamos pegar, ela também não existia. Ela foi aberta na época das Olimpíadas de 2016. Então é uma passagem nova também. Esse prédio aqui do lado é o Arsenal de Marinha. E aqui que é feita a manutenção das embarcações da Marinha Brasileira. Naquela ponta, lá no final mesmo, é o aeroporto Santos Dumont. Você que vem para o Rio, eu sugiro fazer esse passeio também. Passeio barato, quase que de graça. Local super agradável, seguro. A guarda da Marinha fica em toda a extensão dele. E ali o museu do amanhã. É uma bela construção, né? A guarda da Marinha Brasileira. A guarda da Marinha. Qualquer. Que tempo? Eu acho que é interessante. Vão central da ponte A gente tem 70 metros de altura Ali ó É isso aí pessoal Vou encerrando aqui o vídeo Se você gostou Se inscreva aí no meu canal Acione o sino Compartilhe E se você tem alguma rua Algum local no Rio de Janeiro Preferencialmente da zona sul Faça um comentário aí Diga qual é o local Que na medida do possível Eu faço a filmagem E posto aqui no canal E pra você saber se eu postei Se inscreva Acione o sino Para ser comunicado Das postagens Valeu Obrigado a todos pela audiência E um bom feriado Tá vendo? Tá vendo? Faz assim Faz assim ó É como você Meu Deus Ai Que Obrigado.